E aí, bebês, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus, estou com a mesma blusa, mas tudo bem. Então, antes de tudo, roda a vieja! Gente, faz parte, tá? Gravar vídeo mesmo. Aproveitar que hoje é segunda-feira, não sei quando que vai sair esse vídeo, mas hoje é segunda-feira, segunda-feira eu tô com gás, tô com gás, tô animada, tô com gás, tô animada! Tonto e grava tudo que dá pra gravar e eu esqueci de mudar de blusa. Releva, releva. Hoje vamos testar, fazer resenha, na verdade, a base da Dalla. Eu já gravei, a câmera não quis mais que eu gravasse. Aí eu tive que regravar, estou aqui regravando pra vocês. Então, gente, já deixa o seu like pra aproveitar aí, pra ajudar. Dá um incentivo aqui pra pessoa gravar pra ficar com mais ânimo, tá bom? Eu vou testar essa base aqui, fazer resenha pra vocês. Eu comprei a base da Dalla, comprei outras coisinhas dessa linha aqui da MyCifre, que fala que essa base é uma base que é resistente à água e à suor. Nenhuma marca no Brasil, no BR, falou que era resistente à suor. Só a Dalla. A Dalla chegou jogando com tudo aí, ó. Jogando na cara da sociedade, na cara do Brasil, que a base é resistente à suor. Vamos ver, né? Vamos testar. Gente, a Giovana deu uma dica aqui. Giovana, minha social media, chique, maravilhosa. Ela deu a dica pra mim testar depois, quando eu voltar, né? Porque agora eu não posso treinar. Vou testar e vou falar lá no Instagram pra vocês se ela é resistente à suor. Suor. A Dalla traz uma base que é um verdadeiro presente para você. Alta durabilidade, resistente à água e ao suor. Cobertura alta e que uniformiza a pele e tudo isso em uma embalagem linda e presenciável. É verdade. Tomei da versão de base aí? Mentira, calma, gente. Calma. Não comprei ainda não. Vou fazer resenha ainda pra vocês. Então vamos lá, né? Eu comprei uma base só. Essa aqui é a cor 13. Tá? E eu acho que eu comprei a cor mais escura. Eu acho. Vou dar uma pesquisada aqui. Pera aí que eu vou entrar no Instagram da Dalla. Que aí a gente consegue saber, né? Quantas tonalidades tem essa base. Olha, Dalla lançou mais coisa, né? Pô, Dalla tá lançando um monte de coisa. Tem que comprar tudo pra fazer resenha, pra fazer vídeo pra vocês. Mas o blush roxo eu comprei. São uma, duas, três. São 14... Gente! 14 tonalidades de base. Eu comprei a base na cor 13. É, isso mesmo. Tá aqui, ó, na foto. Se você... Ah, nossa! Que legal que eles fizeram! Meu Deus! Olha, eles fizeram um comparativo. Vai lá no Instagram deles depois. Eles fizeram comparativos. Eu comprei realmente a base errada pra mim. Porque pra eles, se você comprar a base 13, ela se compara a tonalidade da base da boca rosa da Coraline, da Mari Maria cor 24, a minha cor 23 da Mari Maria, da Bruna Tavares, a D50, da Francine Euc, a E4, da Ruby Rose Brigadeiro 100. Nossa! Nossa! Eu amei isso! Gente, que legal, né? A gente vê a marca, tipo, mostrando outras marcas, falando de outras marcas, mas também dando detalhes que você dá pra usar essa aqui com a sua tonalidade. Então, a minha cor seria a 12. Eu comprei a 13. Mas não, não. Isso que importa. Seja feliz. Aleluia, glória a Deus. Eu vou testar isso aqui porque eu também já usei a Brigadeiro 100 Ruby Rose. Aí dá pra saber direitinho. Mas vai lá no Instagram que aí tem como você saber direitinho. Ah, Ju, meu tom é tal da Boca Rosa. Então você dá pra ver qual é essa aqui. Arrasou, hein, Dalla? Já começou arrasando. E a quantidade de tonalidade também. 14 tonalidades de base. Olhando assim, de cara assim, no feed da Dalla, dá pra ver que tem um, dois, três, quatro tonalidades pra pele negra, tá? Então vamos lá. Eu vou aplicar a base de um lado com o pincel e do outro lado com a esponjinha do jeito que eu sempre faço. Eu tô só com hidratante no ojo, tá? Porque hoje eu gravei muita coisa. Já vei quatro vídeos. Esse aqui tá sendo o quarto vídeo de maquiagem, né, gente? Então, aja cara. Aja cara pra pessoa, né? Então vamos lá, ó. Desse lado eu vou aplicar duas pampadas, tá vendo? E ela é uma base bem cremosa, mas não é aquela que escorre fácil. Não é líquida demais, tá? Vou espalhar com a esponjinha desse lado. E vamos ver, né, meninas? Aparentemente ela é um pouquinho fria. Vamos que vamos. Eu nem lembro da outra vez que eu usei como que foi o resultado da base. Tem um cheirinho bem gostoso. Não é um cheiro ruim. mas vamos que vamos. Eu já usei a Brigadeiro 100 da Ruby Rose que é uma tonalidade que é parecida com essa da Dalla. E deu certo porque eu tava um pouquinho mais pratinha, né? Tinha pegado bastante sol, tinha ido pra praia. Então eu consegui usar ela tranquilamente. Gente, ela é reboco, hein? Rebocos! Ó! Só que ela é um pouquinho avermelhada, sabe? Se eu não me engano ela é um pouco rosada. Eu vou passar um pouquinho no meu colo só pra gente ver a diferença. Ó! Apliquei aqui e vou esperar secar porque aí dá pra gente ver se é a base certa ou não. Porque a gente descobre o tom da base no colo, né meninas? Não no rosto, tá? A gente tem que igualar o tom do colo com o tom do rosto. Já dá pra ver a diferença. Aqui no meu colo dá pra ver onde eu apliquei. Mas é isso! Com a esponjinha ela se espalhou muito bem. Não perdeu a cobertura. Eu achei que ela tem uma cobertura bem boa mesmo. E agora vamos pro pincel, né meninas? Vamos pro pincel vamos ver como é que o pincel vai reagir. Acho que todos os meus pincéis estão sujos. Parabéns Juliana! É sobre isso que tá tudo errado. Gente, meus pincéis. Vou pegar um aqui. Aplicar a mesma quantidade que eu apliquei do outro lado, tá? Ó, mesma quantidade. Reboco mesmo. Tá vendo que eu tenho olheira aqui. Eu tenho umas manchinhas pura que é normal. Pele negra sempre tem algumas manchinhas. E escondeu, né? Vamos lá. Eu gostei mais da aplicação olha a diferença dela molhada dela seca. Eu gostei mais da aplicação da esponjinha do que com pincel. Por quê? O pincel ele é melhor quando a base é mais fluida. Eu gosto de pincel cabuque assim pra aplicar quando a base é mais fluida. Quando a base é muito cremosa igual vocês viram eu gosto de aplicar com a esponjinha porque a esponjinha não tira quantidade de produto e também espalha bem sem deixar faltar em algumas áreas sabe? Agora eu vou dar batidinha com a esponjinha aqui só pra sentar e também não ficar nenhuma mancha e eu achei que ela não esfoliou muito bem com o pincel então com a esponjinha é mil vezes melhor agora eu vou esperar secar um pouquinho e vou reaplicar pra ver se ela constrói camada se não sai a base de base se não cria buraco porque a gente as vezes quer fazer aquele rebocão, né menina? Quer aplicar mais a base então agora eu vou esperar um pouquinho ela secar desse lado ela já tá secando porque eu sinto um pouquinho quando ela tá secando sabe? É aquele leve repuxado Não é aquele desconforto Mas eu tô sentindo um pouquinho da pele repuxando aqui na hora que seca Então vamos ler Vou só dar um pouquinho só de pump aqui Um pouquinho só E vou reaplicar Pelo menos pra mim não tem nenhum problema A base Não sai a base se você passar uma molhada por cima Porque às vezes tem base baratinha que acontece isso E pra mim não aconteceu Então já me ganhou aí nessa parte, nesse quesito aí Já ganhou dois pontos Porque é por causa da quantidade de cor Da listagem que eles fizeram no Instagram Que eu tô chocada E também de construir camada, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar secar mesmo Vou parar aqui, dar uma pausa E vou voltar pra fazer o teste de transferência com papel higiênico E também o outro, né? Pra saber se é resistente a água, chuva, ventania E é isso, já volto Voltamos, gente! Pela está sequíssima Mas ela ainda tá um pouquinho peguementinha, sabe? Mas tá seca Tá seca Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó O meu colo Ó, tá vendo? Ela é o tom mais escuro do que o meu colo Mas eu tô testando ela pra vocês, tá, gente? Dá pra ver Que não é a minha tonalidade de pele Mas vamos lá Vamos pra água Burrifador com água E vamos ver o que vai acontecer aqui Deixa eu botar um pouquinho de papel higiênico aqui Pra mim não sujar a minha mesa toda Ah, a mesa já tá toda suja de base mesmo? Não tem problema não, né, menina? Ó, vou aplicar aqui do lado Dei um zoom aí em vocês pra ver, né? Ó, não ficou bolinha da cor, mais clarinha em nada Chuvarada, gente! Chuva pesada agora Você vê? É igual uma ventaninha de tsunami Tá caindo tudo aqui na cara, ó Meu Deus Vamos ver se vai sair ou não Meu olho não tá ardendo E ó Ó, ele foi aqui Gente, dá lá Não saiu nada com cor Tá bem fraquinho, gente Bem fraquinho mesmo A tonalidade da pele não saiu, ó Deixa eu passar aqui, ó Tá branco Vou passar o dedo aqui na pele Gente, dá lá, cumpriu, hein? Cumpriu o que prometeu Vocês tão vendo? Eu nunca fiz isso com base nenhuma Passar o dedo Passar a mão com a pele molhada Mas como ela prometeu, né? Tô passando Aqui eu tô no pescoço com a base que tava antes E não tirei Gostei, hein? Vou secar aqui a pele Tirar o excesso Ah, eu esqueci de fazer esse transfer sem molhar Dei mole Mas ela transfere um pouquinho, tá, gente? Olha aqui, ó Eu tô passando agora com a mão E transfere, tá? Molhada Limpar aqui Aproveitar, né? Deixa eu esperar secar agora de novo Vou ajeitar aqui que eu não passei no pescoço Aqui é outra base E vamos ver Como que ela vai se comportar depois que secou, né? Não ficou manchinha no rosto, tá? Tô esperando bem secar Aqui tá bem umas manchinhas aqui É porque ainda tá molhado E eu não sequei Mas a base voltou ao normal Depois que secou, tá? Vou fazer o teste de transferência aqui Só pra não falar que eu não fiz, tá? Com ela seca Quase nada Quase nada real Tipo assim, de longe tu consegue ver um pouquinho de base E eu tô passando onde tá seco, hein? Gente Que que é isso, hein, Nala? Que que é isso, hein? Então, gente Não vai ter como eu suar porque tá frio Aqui em São Paulo Não tá calor Não tá aquele negócio de calor Vou te ligar o ventilador Vou ver se dá a quentura aqui Porque vocês sabem, né, menina? Aquele negócio da quentura pra mim E vamos ver se eu começar a suar Opa, parou o ventilador Vamos esperar Daqui a pouco eu volto Se eu começar a suar, eu aviso Calma, gente Posso chegar Pra saber, né? Tem a prova de suar também Então, galera Eu não suei Não aconteceu nada aqui Minhas considerações Gostei bastante da base da Dala O tom tá errado Eu comprei a base no tom errado Mas ela não ficou acinzentada nem nada Eu gostei bastante Pode divertir, gente Que negócio é bom Não sei quanto que... Eu comprei, mas eu não lembro quanto que foi Lucas, coloca aqui na tela quanto que tá, gente O valor Com a mim dá pra ajudar Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da resenha Se você quiser a resenha de outras bases Eu trago a resenha aqui pra vocês, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!